RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos praticar um pouco mais a respeito de sistemas de equações lineares a partir de um exercício. E, claro, eu não vou resolver esse exercício. Se você quiser, você pode fazer isso. Eu só vou mostrar como é importante montar esse sistema. Ok, e temos o seguinte aqui. Lauren usa uma mistura de grãos escuros e claros para fazer café em sua cafeteria. Ela precisa de 80 kg de grãos para o próximo pedido. Os grãos escuros custam 3 dólares por quilograma. E os grãos claros custam 2 dólares por quilograma. Ela quer gastar 220 dólares no total. Considere o número de quilogramas de grãos escuros que ela compra e o número de quilogramas de grãos claros. Pause o vídeo e tente montar um sistema com base nessas informações. Basicamente, o que vamos fazer aqui é montar um sistema utilizando o E e o C, que nada mais são que os quilogramas de grãos escuros e os quilogramas de grãos claros. A primeira coisa que se deve fazer nesse tipo de exercício é sublinhar as coisas que você acha importante. Por exemplo, o E é o total de grãos escuros que a Lauren compra e C é o total de quilogramas de grãos claros. Outra informação importante é que a Lauren precisa de 80 kg de grãos para o próximo pedido. E o que isso significa? Significa que o número de quilogramas de grãos escuros mais o número de quilogramas de grãos claros vai ser igual a 80 kg. Então, eu posso colocar aqui que o E, que é o número de quilogramas de grãos escuros, mais C, que é o número de quilogramas de grãos claros, é igual a 80. Ou seja, esse tanto de quilogramas mais esse tanto de quilogramas vai ser igual ao total de quilogramas. E olha que interessante, eu já tenho a primeira equação com duas incógnitas. E será que nós conseguimos achar outra equação aqui? Se analisarmos o exercício, nós podemos ver que os grãos escuros custam 3 dólares por quilograma, enquanto os grãos claros custam 2 dólares por quilograma. E a Lauren quer gastar um total de 220 dólares. E com essas informações, nós podemos montar a próxima equação. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente montar sozinho. Ok, o que temos que fazer aqui é pegar o quanto ela gasta em cada quilograma com grãos escuros e somar com o quanto ela gasta com grãos claros. Então, E é o quilograma de grãos escuros, mas olha, ela gasta 3 dólares por cada quilograma. Então, temos que multiplicar esse E por 3 e isso aqui vai ser o quanto ela gasta com grãos escuros. E quanto ela vai gastar com grãos claros? Ela compra 100 quilogramas de grãos claros, não é? Só que cada quilograma custa 2 dólares. Então, temos que multiplicar isso aqui por 2. E isso aqui vai ser o quanto ela vai gastar com grãos claros. E se você juntar essas duas coisas, isso tem que ser igual a 220 dólares. E, graças a essas informações, nós criamos um sistema com duas equações lineares. Claro, eu não vou resolver esse sistema. Se você quiser, você pode fazer isso. Mas o que eu quero mostrar nesse vídeo é que, muitas vezes, a tarefa mais difícil de um sistema não é resolvê-lo, e sim montá-lo. E que, se você prestar atenção nas informações do exercício, você pode montá-lo com mais facilidade. O ideal é tentar montar uma equação por vez. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!